Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. O que eu quero te pedir aqui agora, antes de iniciar esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Hoje eu vou contar uma história de um homem que estava namorando três mulheres e precisa decidir qual uma delas ele vai se casar. Hoje eu vou te contar essa história desse homem, empresário, um bom vivão, ele tem três namoradas. Ele estava pensando em levar a sua vida de modo mais sério, só que ele estava muito indeciso, pois tinha três mulheres. Ou seja, estava saindo ao mesmo tempo com três mulheres. Ele precisava tomar uma decisão rápida, ele muito pensativo e falou, afinal, com qual delas ele iria se casar. Decidiu então fazer um teste com cada uma delas e deu para cada uma seis mil reais para cada uma das mulheres, das namoradas. E ficou observando o que elas fariam com todo aquele dinheiro. A primeira namorada usou aquela grana para aumentar a sua autoestima. Mudou seus cabelos, comprou novas maquiagens e muita, mas muita roupa. Muita roupa nova. Quando ela o encontrou e disse, meu amor, eu fiz tudo isso aqui para ficar mais bonita para você. Você é a minha vida. Você já está vendo como eu te amo. O homem, é claro que ele ficou super impressionado com aquilo tudo. Já na segunda mulher, foi para o shopping, só que comprou o presente foi para ele, não para ela. Comprou um novo relógio, comprou acessórios para o seu notebook. E é claro, também roupas importadas, cara, das lojas top da região. No dia seguinte, quando eles se viram, ela entregou a ele os presentes. E assim disse, olha, o que eu fiz para você, amor? Comprei todas essas coisas para você, só para lhe mostrar o meu amor. Ele realmente ficou numa felicidade só. Também surpreso com aquilo. Já a terceira namorada, teve uma ideia super brilhante. Pegou todo aquele dinheiro e aplicou no mercado de ações. Em poucos dias, conseguiu dobrar o seu capital inicial. Com isso, devolveu para ele os 6 mil reais. E o lucro que ela havia obtido e colocou em uma conta conjunta diante dele. E ele falou, e ela falou bem assim. E disse, amor, eu fiz isso para lhe mostrar o quanto eu me preocupo com o nosso futuro. Viu como eu te amo? É claro que ele também ficou super impressionado. Depois desses testes, pensou, pensou, refletiu em tudo que ele fez. Com as três namoradas. E cada uma fez com o dinheiro, né? E sabe qual delas que ele escolheu? Eu vou te falar, qual delas você acha que ele escolheu? A número 1, a número 2 ou a número 3? Qual? Pense. Você que está vendo esse vídeo, qual delas ele escolheu? Sabe uma coisa? Ele deixou esse teste para lá e acabou se casando com a mais bonita de todas. Homem é igual, né? Homem não tem jeito. Todo homem é igual, não é verdade? Ele não tem jeito nenhum. Olha, se esse vídeo se conectou com você, compartilhe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho